Colorido e nostálgico, assim podemos descrever o novo espetáculo de Henrique Feist, em cena no Casino Estoril. Leia da Sunshine Inn. Isto significa que vai entrar muito solo aqui neste palco, é isso? Ah, eu espero que vai entrar muito, muito solo e que brilhe muito para todos. O espetáculo, efetivamente, é uma viagem aos anos 60 através da sua música, mas é um espetáculo muito teatralizado. Os anos 60 é tudo que é músicas conhecidas, vão estar aqui. Todas as músicas têm uma coreografia diferente e é puxado, mas é bom, é bom, é bom, é bom para o carne. É uma época que foi extremamente marcada pela guerra colonial, é uma época extremamente marcada nos Estados Unidos pela discriminação e a segregação racial que havia na altura. A época das revoluções dos estudantes em França e em Portugal, ou seja, é uma década que, no fundo, muito daquilo que aconteceu pós década de 60 foi muito, muito resultado dessa mesma década. E em termos musicais, as próprias músicas espelhavam o que acontecia. Diretamente dos musicais da Broadway, de Alto Mar, aqui para o palco do Casino Estoril. Olha, é uma honra, é um privilégio. Eu devia ter nascido no final dos anos 50, ali 50, 60, essa é a minha época. Aliás, existe muita coisa neste guarda-roupa que eu trouxe, meu, não deixei o Tata comprar. Gosto particularmente deste, que é Augustos e era da mãe do Henrique, que então é quase um favor que o Henrique me está a fazer deixar usá-lo. Este tem um significado também muito especial. Tem sim, senhor. Posso falar disso? Sim, posso, claro. Eu fiz uma viagem, fui fazer a viagem da minha vida, o mês passado, fui fazer a Route 66 com o meu atual marido, com quem casei em Las Vegas, com este vestido. E acredita que vai haver momentos de grande loucura na sala, só vos posso dizer isto.